E aí Leandro vou mostrar para você entendeu se liga só que que é um material de primeira e aqui que é uma flutuabilidade cara de um alumínio aeronáutico 5 metros e 21 e 30 de boca 42 de de altura tá juro a 500 e como que eu vou fazer aqui agora para te mostrar olha só vamos ali pelo cantinho aí tá flutuando aí né ó os bancos dele aí tudo almofadei todos 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 eles abre né para colocar as coisas ó lá até coloco meu tanque aqui as coisas entendeu olha só isso aqui cara ó eu não sei se dá para você ver ali ó ó nossa cara é que reflete demais a água você pode ver ali na emenda do casco embaixo a linha do arrebite a linha do arrebite ó tá vendo a linha do arrebite tá para cara só tá relando ali já te falar para você se tiver dois milímetros no lençol da água é muito olha só eu não sei como é que tá aparecendo aí mas vamos colocar a mão aqui assim tem medo celular que de andar ó ó aqui ó ó a água onde está aqui ó ó o lençol da água olha lá os arrebite aqui ó todo pra cima lá do fundo pra cima do lençol da água ó parece que tá flutuando por cima da água velho ó né olha só tá na linha do arrebite cara você vê que flutuabilidade top desse barco cara olha só você pode pôr peso pra caramba nele aí moço flutua muito né se fosse se fosse qualquer outro barco já estaria um tanto assim ó assim ó os três dedos assim já né abaixo do nível da água ele tá no rumo do nível da água ali ó entendeu bem olha lá cara aqui atrás até os arrebite tá pra cima da né que é do fundo ali tá os arrebite tá pra cima do nível da água cara olha isso aí cara inacreditável cara olha aí ó olha lá não olha inteiro o vento tá levando ele pra lá e pra cá tá ó ó ó olha só isso aí cara e esse barco aqui eu não vou ele sozinho cara eu mesmo coloco ele aqui eu mesmo coloco ele ali muito leve cara uma estrutura um material bem top mesmo né nem top esse alumínio desse bairro desse barco aqui ele é bem diferente dos outros tá ou flutua mais do que um caiaque cara mas é mais do que uma bola se for falar de ar olha isso aí cara entendeu acho que um bloco de isopor ia tá mais ou menos um dedo ali né abaixo do lençol da água isso aqui tá cara indignado comprei se esse barco aqui esse barco é quem ia comprar ele era o zé neto lá da dupla zé neto frederico lado da icar aí ele num né tava pensando lá pensando eu já peguei falei pra uma hora é meu bar comprei ele era azul da cor da piscina aí reformei ele inteiro barco não tem um lugar que entra água nele cara né aí já vê aí os caras viu o vídeo ele tem som tem tudo né você não vê um alto-falante porque tá por debaixo daquelas coisas ali entendeu não vê afiação nada bateria tá nesse banco nesse banco aí ó entendeu debaixo dele e resumindo né esse foi lá comprei esse barco e os cara viu esse barco aqui no vídeo as coisas cara vieram aqui em casa é fundamental te dou cinco conto falei rapaz você pode oferecer sete eu não te entrega esse barco não tá mas não vai não é questão de valer questão que esse barco aqui eu ergo ele sozinho muito leve esse barco cara e a parede dele ali do alumínio é forte ele bem reforçadinho né eu já cortei ele mas é um alumínio diferente cara um alumínio aeronáutico bem leve cara bem leve né construção desse desse esse barco aqui valeu abraço e fui